Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tudo bem? Que Deus abençoe o seu dia, né? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, né? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer mais um vídeo para o canal, né? Enquanto a gente está podendo fazer, a gente está fazendo, né? Vídeo, colocando vídeo. Vamos agradecer ao nosso Deus, né? Sempre temos que agradecer por tudo que Ele faz por nós. Amém? Eu vou ler uma palavra aqui. Uma palavra que o meu canal é assim, é de palavra e oração, né, gente? E, como você vê aí, pode clicar ali na frente, abaixo da faixa do canal, você clica ali que você vai ver que eu mudei ali para colocar de tudo um pouco, né? A palavra de Deus imagina tudo um pouco, tá entendendo? Então, eu vou ler aqui o Salmo 27, tá? Não vou ler tudo, mas é... Vou ler aqui uma passagem que fala aqui, eu não vou mostrar dessa vez, porque eu estou aqui com a minha amiga, ó. Salmo 27, diz assim, O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida e a quem me recearei. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comer as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me secasse o meu coração, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no Seu rebanho. Porque no dia da adversidade me esconderá no Seu pavilhão, no oculto do Seu tabernáculo me esconderá, por mear sobre uma rocha. O Salmo 27 é bem longo, né? Eu vou ler alguns versículos, tá, pessoal? Quando tu dissesse buscar o meu rosto, o meu coração te disse, A ti, ó, 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 o teu rosto, Senhor, buscarei. Então, diz assim, mais adiante, diz assim, Versículo 10, diz assim, Porque quando meu pai e minha mãe me desemparem, o Senhor me recolherá. Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, meus queridos? Então, essa aqui é a palavra do Senhor, o Salmo 27, muito forte, né? Então, o que que tá dizendo aqui? Que o nosso Senhor, o Senhor é a nossa luz, né? A nossa salvação. A quem temerei, né? O Senhor é a força da minha vida, né? A quem recearei, entende? Entende? Então, meus óculos, tá meio embaçado aqui, gente. Tá meio embaçado pra me ler. Tem os outros óculos, mas tá muito forte na minha visão. Então, é isso aí. Aqui, Jesus disse mais abaixo, Ainda que o Exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Não é verdade, pessoal? Então, nós temos que confiar. A guerra tá aí, né, pessoal? A guerra começou. A guerra tá espalhada por aí já, né? Então, nós temos que confiar nele. Ainda que o Exército me cercasse, o meu coração não temerá. É difícil, né, gente? Tem que estar muito na presença de Deus, pra não ter medo quando acontece uma coisa dessa, né? Mas, tudo bem. O dia da diversidade me esconderá no seu pavilhão, né? No dia, no culto do seu tabernáculo. Ele me esconderá e pormear sobre uma rocha. É, Deus é maravilhoso, gente. Luz que o Senhor entrega a vida pra Ele. Ele é a nossa luz, a nossa fortaleza, a nossa salvação. Né, pessoal? Leia a palavra de Deus. Leia os salmos, né? Todo o livro de salmos. Leia os... O livro de... O Novo Testamento. É... Novo Testamento, os livros de Marco, João... Mateus, Lucas, Marco, João, né? Livro de Atos. Eu tô sempre lendo. Agora eu tô lendo os salmos. Todo dia eu lendo os salmos, né? No livro de Atos também eu tô lendo. Então, assim... É... Lendo e refletindo, né? Tá entendendo, pessoal? Então... É... A palavra de Deus nos fortalece, nos renova, né? Então, não devemos temer, né? Diz assim, ó... O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me irraciarei? Né? Ele é a força da nossa vida. Esse mundo, o jeito que tá aí, pessoal... Só Deus nas nossas vidas. Então, se apegue com o Senhor, lê a Bíblia, ora. Se agarra com Ele, porque Ele não vai permitir nenhum mal acontecer a você. Amém? Então, eu vou fazer uma oração agora. Oração por nós todos aqui, tá? Amém? Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado. Ó Deus poderoso. Perdoa nossos erros, as nossas transgressões, Pai. Abençoa o dia de hoje. Abençoa esse teu filho, essa tua filha que tá assistindo esse vídeo, Pai. Aonde quer que esteja, Pai. Abençoa, visita os lares. Acaba os seus anjos ao redor deles. Cobre com o teu sangue, com o teu nome sagrado, Pai. A toda essa pessoa que tá nos hospitais ou tá em casa. Abençoa todos os inscritos, Pai. Visita todos eles, Pai. Ó, Pai, visita esse coração que tá triste, angustiado, desesperado. Pelo que tá acontecendo neste mundo. Acalma esse coração, Pai. Cobre ele com o teu nome sagrado, Pai. Todas elas descritas, Pai. No poderoso nome de Jesus. Amém. Amém? A nossa oração, a oração do evangelho, que é assim, a gente ora, Pai nosso, né? Eu não orei agora, mas assim, a gente fala com Deus, né? A oração nossa é falar com Deus, né? Na verdade, né? Tá entendendo, pessoal? Então, então, é isso aí. Então, fique firme com o Senhor Jesus, né? A palavra de Deus tá aí, ó. Muito forte, né? Espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, né? Lê todo esse salmo aí, tá, gente? Eu não li todo agora pra não ficar muito longo o vídeo. Mas é muito forte, tá? É muito forte a palavra do Senhor. Então, fique com Deus. Deus abençoe você, né? Se inscreva aí no meu canal, você que não é inscrito. Se inscreva aí no nosso canal, né? Meu canal. O canal é de vocês, tá? Eu agradeço a Deus que você está aqui. Né? Se não fosse vocês, que seria de mim, né, gente? Estou com 1.200 e pouco inscritos. Já era pra estar com 2.000. Mas, pessoal, entra e sai, entra e sai. Não sei qual é o motivo, né, gente? Na verdade, eu tenho que colocar sempre uma palavra, né? Um versículo. Porque o canal foi feito pra isso, né? Eu que acrescentei mais alguma coisa. Amém? Mas aí, quase todo dia eu tô colocando vídeo. Um dia cinto, não. Às vezes eu coloco todo dia. Né? Eu tenho que marcar uma hora aí pra colocar os vídeos. Às vezes eu coloco de manhã, às vezes é tarde. Mas a tarde, sem mais... O pessoal serve pra trabalhar de manhã. A maioria não... A maioria não vê os vídeos que a gente coloca, né? Vão ver no dia seguinte e tal. E é isso aí. Eu tô fazendo visita, só que eu não tô fazendo mais live, gente. Às vezes eu sinto, no coração, faço uma live uma hora. Mas aí eu prefiro mais botar... Colocar mais vídeo, conteúdo pra mostrar pra vocês, né? Daí, hoje é... Hoje é quinta. É, esse vídeo vai cair sexta-feira. Sexta que eu vou colocar esse vídeo. Uma vez por semana eu vou colocar um versículo comigo, uma coisa assim, tá? Pra não sair fora do canal, né? O que tá escrito ali. E... Então, eu prefiro colocar mais vídeo. Né? Que aí vocês têm que ver, né? Que a live não tem nada que ver ali. A pessoa entra ali. Se ela não... Se ninguém entrar no canal dela, ela entra e sai, dá o like pra mim, né? E não... E não... A gente não... Agora a plataforma mudou ali, que não dá pra... Não precisa mais colocar link, né? É só clicar na foto do amigo, de visitar o amigo. Mas entre na comunidade sempre, que você entrar no meu... É, se entrar no canal, vê os vídeos e você entra nos comentários, né? Não deixe de entrar nos comentários. Fala qualquer coisa lá no meu comentário, que aí vai ficar a sua foto lá pra mim visitar você. Amém, meus queridos? Então... É isso aí. Porque eu não tenho visitado quase, porque quando eu tava fazendo live, as pessoas vêm da live, aí pra mim visitar, eu tenho que entrar lá na live, assistir toda a live, pra poder clicar lá na sua foto. Tá entendendo? Pra isso existe a comunidade e os comentários, né? A comunidade é mais pra... Pra quem tá na live, no caso, entra na comunidade, agora quem vai ver os vídeos, coloca lá nos comentários, né? Me cumprimenta lá, fala alguma coisa nos comentários, que aí eu... Eu clico lá pra visitar você, né? Vou lá, vou dar um like, vou assistir seu vídeo. Amém? E você que é a primeira vez, você que assiste meus vídeos, entra e dá uma forcinha pra mim. Eu preciso de mais inscritos. Preciso aumentar minhas horas também, né? Gostaria de estar monetizada, já tem gente aí que não tem nem... Tem mil inscritos e já tá monetizado, né? Mas... Que seja feita a vontade de Deus, né, gente? Vai tudo devagar, né? Vai indo tudo devagar. E as lives, a gente fica ali uma hora, duas. E entra de uma a duas pessoas, quando entra, né, gente? Eu sei que eu tenho que aparecer nas lives, nos vídeos, mas é... É bem complicado, às vezes não. Fica ali parada, na frente da câmera, não aparece ninguém também, né? Amém? Então, seja o que Deus quiser, né, pessoal? É isso aí, então fique com Deus. Deus abençoe você. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tá? Fique firme com Deus aí. Você que tá triste, desesperado, coração aflito com esse mundo, que tá? Não fique desesperado. O Senhor é a nossa força, né? A palavra de Deus diz que bendito é a nação, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, né? Então, vamos fazer o melhor aí no final do mês, né? Vamos fazer o melhor aí pro nosso Brasil. Vamos... Você que é brasileiro, né? Ora aí pro nosso Brasil, né? Ora aí pra nossa nação, pra que... Pra que tenha uma resposta positiva, né? Na verdade. Nossa bandeira é bonita, gente, né? O que vocês acham da nossa bandeira, você que não é do Brasil? É linda a nossa bandeira, né? E de você que é do outro mundo aí também, do outro estado também. Você que tá aqui no meu canal. Fique aí, ó, firme com Deus. Que Deus é contigo. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, tá? Tchau, fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.